o é isso aí galera 4455 53 no telefone mais cobiçado de jacarepavá tem gente na linha querendo detonar alô, oi quem fala? aqui é um bolão do banque do bolado pode que mano, alô ai a sequência ta super responsa vai ai vai vc 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 isso é mais uma provisão vc vc O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O DJ ARIO BOLADÃO O CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, mas pelo 44553, participação ao vivo. Alô! Alô! Quem tá falando? O Samuel do Pechicha. Quem? Samuel do Pechicha. Samuel do Pechicha.